Na aula de hoje você vai aprender como colocar o subtotal no gráfico do Excel Então segura aí que depois da vinheta você vai aprender passo a passo essa aula que tá bem legal Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Aqui quem fala é Cláudio Desnascimento do canal NinjaDoccel e também do blog NinjaDoccel.com.br Dois locais onde você tem um vasto material muito legal e gratuito sobre Word, PowerPoint, Power BI, planilhas Google e principalmente Excel Se essa é a ferramenta que você quer dominar pra ter um diferencial no mercado de trabalho Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, toque no sino de notificações Porque assim você vai ser notificado sempre nós lançarmos uma aula nova E você vai conseguir aprender todas as novidades Também eu te peço que você compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder E curta essa aula que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Fique ligado também porque durante esse vídeo eu vou estar soltando uma palavra-chave E quem digitar essa palavra-chave nos comentários primeiro vai ganhar um curso de Excel completo Então de repente hoje é a sua vez Pessoal, vamos lá Uma dúvida de muitas pessoas que nos pedem aqui é pra mostrar como colocar o valor do subtotal em um gráfico do Excel E é isso que você vai aprender agora Já tem uma base de dados aqui, uma base com diversas informações e já formatei como tabela Eu sei disso porque quando eu clico na base já ativo aqui a guia design de tabela Se a sua base não está formatada como tabela, selecione por completa ou simplesmente dê um clique na base E formate, escolha aqui qualquer um desses estilos que você quiser E aí vai ficar dessa maneira Agora vamos construir nossa tabela dinâmica para que nós possamos construir nosso gráfico dinâmico Então eu venho aqui, inseri E a tabela dinâmica Tudo bem, ele vai abrir pra gente essa caixa de criação de tabela dinâmica E o grande segredo, um dos segredos para colocarmos o subtotal no gráfico é eu marcar essa opção Adicionar esses dados ao modelo de dados Basicamente a gente vai ter a mesma visão de quando nós queremos uma simples tabela dinâmica Porém, essa opção faz com que o Excel ative algumas opções de BI E nós tenhamos muito mais poder com algumas ferramentas adicionais que vão ser ativadas a partir de agora Então eu vou dar um ok aqui E o Excel vai abrir pra gente a nossa base aqui para criarmos a tabela dinâmica E aí você vai decidir o que é que você quer mostrar Nesse caso eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar o destino, as cidades onde nós enviamos produtos Quais são os produtos E aí você vê que ele já faz um agrupamento bem legal aqui E o valor de venda de cada um desses produtos Eu vou formatar isso aqui como moeda, só pra ficar bem legal Eu vou colocar como contábil Isso aqui não é obrigatório, mas é só porque eu acho que fica bem bacana Então eu vou fazer, fica bem legal E é o seguinte pessoal, eu tenho essas informações aqui E se eu criar um gráfico dinâmico Eu vou conseguir mostrar o valor que eu vendi de produtos para cada cidade Porém, o meu objetivo com o subtotal É mostrar, além disso, o valor que eu vendi para cada uma das cidades Então se eu criar um gráfico a partir de agora Eu venho aqui em gráfico E eu vou escolher qualquer um dos modelos Eu vou pegar mesmo esse modelo de colunas aqui Então eu vou dar um ok E você observa que, deixa eu fechar aqui para ficar melhor a nossa visualização Vou fechar aqui também Que eu tenho aqui, olha O valor que eu vendi Se eu adicionar aqui os rótulos de dados E aumentar um pouquinho para ficar melhor a nossa visualização Ok, agora sim Eu tenho aqui, olha O valor que eu vendi para cada uma das cidades Ele divide exatamente por produtos Só que além disso, eu quero saber o valor que eu vendi Total para aquela cidade Para que eu possa criar relatórios bem dinâmicos E tomar as decisões baseadas nisso, né O meu objetivo é esse Então já vimos que dessa maneira simplesmente não funciona Funciona se eu quiser mostrar somente o valor que eu vendi para cada cidade Só que nós queremos algo mais, né Então eu vou deletar esse gráfico aqui E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui, olha E vi em design E aqui em design eu venho em subtotais Aqui nesse grupo de layout E aqui em subtotais eu vou marcar aqui, olha Mostrar todos os subtotais no final do grupo Porque aí ele vai mostrar o valor que eu vendi para cada uma dessas cidades Então eu vou clicar aqui E ele vai trazer, olha Para Curitiba, 165 mil Para Porto Alegre, 153 mil E assim por diante E agora você deve estar pensando Então agora se eu criar um gráfico vai funcionar Então vamos lá, vamos fazer E vamos ver o que é que acontece Eu vou clicar aqui em análise da tabela dinâmica E vou clicar aqui em gráfico dinâmico E antes de eu continuar Eu quero que você digite nos comentários a palavra A chave subtotal ninja do Excel Vai ganhar um curso de Excel completo Então quem digitar primeiro Subtotal ninja do Excel Beleza? Então vamos continuar aqui Então a partir do momento que eu criei aqui em gráfico Cliquei em gráfico dinâmico E eu vou escolher o modelo do gráfico Ok? Você vê que ele ficou igual ao último que nós criamos Ou seja, esse último detalhe que nós fizemos Até o momento ele não surgiu o efeito Então eu vou deletar mais uma vez Porque agora sim você vai entender Como que nós vamos fazer Para adicionarmos o subtotal no gráfico dinâmico Tá certo? E o seguinte pessoal Antes de nós continuarmos Se você quiser aprender Além desse recurso Muito mais recursos E aprender de fato O Excel de uma maneira bem legal Então você não deve deixar De fazer o nosso curso de Excel Um curso bem legal Onde você tem as aulas todas pensadas Para que você aprenda passo a passo Cada uma das funções E dos recursos do Excel Você tem planilha Para acompanhar junto com o professor Suporte aos alunos Certificada ao final do curso É um curso bem legal Se você quiser fazer O link da página Está na descrição desse vídeo É só você clicar Você vai ser direcionado para lá E você vai poder Acompanhar nossos cursos Beleza pessoal? Vale a pena realmente E vai ser um prazer ter você No nosso time de alunos Tá bom? Então pessoal Vamos continuar Então a partir do momento Que você colocou aqui Os jobitotais Você vai ter que fazer Um último detalhe Que é vir aqui Em análise da tabela dinâmica E aqui você vai vir Em campo Itens em conjuntos E você vai clicar aqui Em criar um conjunto De acordo com os itens da linha Tá? O que é que acontece? Quando você clicar aqui Ele vai abrir essa janela E você vai dar um nome O nome que você quiser Eu vou colocar aqui Total cidades Tá? Mas você Porque eu quero o nome das cidades O total das cidades Mas você pode dar o nome Que você quiser Dependendo da sua situação Tá? Então você clica aqui E você simplesmente Dá um ok E você não vai precisar Nem mexer aqui Pra esse nosso objetivo Mexer na estrutura dela Você simplesmente Vai dar um ok E observe o seguinte Que ele meio que Duplicou Tem Curitiba aqui Com o valor E ele trouxe aqui também Em cima Tá? Então agora sim Se você vier aqui Em gráfico dinâmico Você escolheu O tipo de gráfico Que você quiser Que eu vou deixar O mesmo de colunas E você clicar em ok Observe que agora é o seguinte Agora sim Ele trouxe pra gente O valor Não só Dos produtos Mas o valor total Desses produtos Eu vou tirar aqui Alguns índices Que não Uns elementos que não fazem Não são legais Pra gente nesse momento Na minha opinião Eu vou clicar aqui E vou colocar os óculos de dados Acho que vai facilitar A nossa visualização Então você tem aqui Em Curitiba Você tem o valor Que foi vendido de abacaxi De laranja De limão De mamão Mas você tem o valor total Aqui de Curitiba E das outras cidades também Tá? E se você tivesse mais cidades Também eles iriam aparecer Então veja que legal É isso aqui Veja como que fica bacana Você colocar o subtotal É um É algo que muita gente Tinha pedido pra gente Agora você tá podendo ver Como fazer Eu espero realmente Que você tenha gostado Dessa aula O Youtube está sugerindo Mais alguns vídeos Nossos aí Então que você faça Mais algumas aulas E aprenda sobre Essa ferramenta incrível Curta nossa aula Deixe seu comentário Se você chegou até aqui Nessa aula Eu quero que você comente Eu termino que faço Porque é muito legal As pessoas chegarem No final dos vídeos Tá bom? Então é isso pessoal Um abraço E até a próxima aula